Meu anjo é parceiro, meu anjo é desenrolado, meu anjo é atencioso, meu anjo é dedicado, meu anjo é dançarino, meu anjo é proativo, meu anjo é conciliador, meu anjo é companheiro, meu anjo é íntegro, meu anjo é um pai, meu anjo é pão demais da conta toda, meu anjo é zeluzo, meu anjo é companheiro, meu anjo é trilegalte, meu anjo é excepcional, meu anjo é um super herói. Minha anjo é uma pioneira Minha anjo é especial Meu anjo é perfeito, tchê Meu anjo é solidário Meu anjo é tranquilo Meu anjo é mestre dos magos Meu anjo é parça Meu anjo é brother Meu anjo é prestativo Meu anjo é sensacional Meu anjo é amigo Meu anjo é companheiro Meu anjo é extraordinário Meu anjo é acolhedor Meu anjo é Anderson Meu anjo é um amor 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 Meu anjo é um amor